Fui em uma igreja em São José, na Califórnia, que as autoridades resolveram multar em 300 mil dólares para fazê-la de exemplo por desrespeitar as ordens absurdas do governador, mesmo reunindo o povo com segurança. A igreja Calvary o Chapéu pode falir e seu pastor Mike McClary pode ser preso. O pastor disse que não quer desrespeitar a lei, mas sua missão é pregar o evangelho. Ele também deixou claro as pessoas que compareceram no local que poderiam ter problemas com a lei ou ser presas. Mas mesmo assim cerca de 600 pessoas estavam presentes no local. Muitos aplaudiram a decisão ousada de McClary, decisão que os seus advogados defenderam. Já que o espaço da igreja onde o pastor pregava é para 2 mil pessoas. James Williams, advogado do condado disse aos repórteres que a igreja admitiu a violação. E que estão buscando ajuda do tribunal para que essas ordens importantes sejam cumpridas. E ainda que independente da fé quase todas as igrejas têm cumprido com as diretrizes de segurança e saúde pública. Outros pastores da área também comentaram como foi cruel. E em comum uma multa de 330 dólares apenas por abrir a igreja. McClary também disse que o departamento de saúde não quer dialogar sobre o assunto. Apenas impor as regras. E que ele adoraria trabalhar junto com eles para buscar uma solução para a comunidade. Pandemia na Califórnia. Vários especialistas médicos respeitados afirmaram que a situação do vírus na Califórnia. Não é como as autoridades descreveram. O doutor Andreu Boston explicou na semana passada. No Washington Watch. Que a mídia está politizando o vírus. E que na verdade o Covid vem realmente diminuindo. Em termos de morte. Hospitalizações e até mesmo infecções. O doutor afirmou que os criadores de mídia. E os liberais do Partido Democrata. Se recusam a enxergar e reconhecer a verdade. E afirmou que acha que em todo o país estão colocando qualquer aumento na página da web. Ele também frisou que a mortalidade entre os idosos é real. Cerca de 6,5%. Somente a secesão.